Fala galera, e aí? Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Dessa vez, celebrações, hein pai? 25 anos de Pokémon não é pouca coisa, a história é grande e a gente aqui vai celebrar junto, né? Tá chegando de paraquedas, considera se inscrever. Se curtiu o vídeo, deixa um likezão e vamos nessa que a gente tem aqui um Elite Trainer Box e alguns Triple Packs. Hoje a gente vai fazer um unboxing um pouco diferente. Não vai ser aquele negócio só as mãozinhas ali, beriribarará. A gente vai mostrar aqui na tela na hora, eu vou abrir a caixa aqui e vai vendo o que vai saindo, beleza? Tentar abrir os packs de frente para vocês. Vamos lá. Desejem-me sorte. Tá, não reparem o barulho, né? Obviamente eu estou tirando as paradas da caixa. E aí, olha só. TNGeek, muito obrigado TNGeek. Obrigado pelo cuidado no envio, na embalagem, tá? A caixa aqui está bem bonitona. Certo? Olha aqui. Deixa eu ver aqui embaixo como é que está. Tá. Bem bonito também. Tá, vou deixar ela aqui de lado. Beleza. Tá, tiramos tudo da caixa. Temos aqui os nossos três Triple Packs. Beleza. Está tudo aqui bonitão para vocês visualizarem. A gente vai ver com calma depois. Mais vezes aqui o fundo. Agradecimento especial a TNGeek pelo brinde. Muito obrigado. Foi a primeira compra que eu fiz com eles. Olha só o que eles mandaram de brinde para a gente. Céus em evolução. Vou deixar na descrição aí o link para a loja. Fechou? E... Acho bom a gente começar pelo brinde, né, velho? Afinal, brinde é brinde. Vamos lá, vamos ver aqui como é que eu abro isso aqui sem danificar. Mano do céu. Não quero danificar isso aqui. Vê aqui. Tem algum jeito. Ih, rapaz. Parece que não tem muito não, viu? Tiramos o pacotinho aqui. Pacotinho de céus em evolução. Vamos lá, hein? Desejem-me sorte aqui no primeiro pack. O Raikwaza está aqui na imagem do pack. E desejem sorte. Sério, eu vou cortar porque a gente vai estar fazendo ao contrário, né, velho? Vou cortar aqui para agilizar o baba. E... Resolver primeiro do que eu, obviamente. Tiro aqui o código. Slacote. A câmera nunca focou. Agora sim. Subdisk. Tenta cruel. Optoad. É o negócio. Vamos aos triple packs, né? Os triple packs. Mano. Tem um Mimikill aqui. Promo. Lindo. Tem. Rapaz. Olha esse Mimikill. Deixa eu tirar ele. Eu vou tirar aqui as cartinhas daqui, né? Toxic City. Mano, essa embalagem está muito massa, velho. Essa embalagem está muito massa. Está muito massa. A ilustração dos pacotes também está muito massa. Muito massa. Continue treinando. 25 anos, hein? Pokémon, Pokémon. Vamos lá. Vamos tirar aqui os packs. Aqui. Conseguir uma proeza aqui de arrancar o negócio sem rasgar. inteiro aqui. Mas tudo bem. Como é que a gente pode fazer aqui? Para não danificar nada. Deixa eu ver esses papéis para lá. O último eu vou tentar abrir com um pouquinho mais de cuidado para... Ó, veio... Papelzinho aqui no triple pack. Ah, que massa. Pokémon, espécie, delta. Está falando sobre o Mimikill. A carta promo que vem aí. Olha só. Que massa. Muito massa. Provavelmente vai ter indicado ali relacionado a promo. Specs. Dois packs de celebrações e um de reinado arrepiante, tá? Vamos lá. Não. Olha, olha, olha isso aqui. Tirar o código ali. Olha esse Mimikill. Olha essa borda dourada. Mano. Lindo. Lindo. Lindo, 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 lindo. Simplesmente lindo. Bom, galera. O foco aqui é celebrações, né? Então não vamos perder tempo abrindo outros packs, tá? Tipo o reinado arrepiante, tá? Eu vou passar. Eu vou só nos de celebrações. Vou deixar os outros para a gente abrir em um outro momento, um outro vídeo, na live, alguma coisa assim. Fechou? Vou focar nos de celebrações. Eu vou abrir logo os triple packs e depois a gente sai abrindo todos os pacotes. De uma vez só. Guarda isso aqui. Vamos agora abrir aqui o... Do E-Dragon. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Será que a gente consegue abrir sem bagunçar tudo dessa vez? A carta promo. Tá muito massa, velho. Tá muito massa. Tá muito massa. Não é o padrão de folha do Mimikill. É um pouco diferente, tá? Mas é bem bonito também. O Mimikill tá mais bonito. Eu achei a borda dourada do Mimikill mais decente, vamos dizer assim. Colocar ele num shield aqui. Vou mostrar aqui lado a lado para vocês verem. O folha do Mimikill passa para a borda também. A borda também é folha, no caso. Vocês podem ver a diferença aí. Agora vamos... Reparar aqui. Vamos ver o folhetinho que veio também. Para vocês aí. Continuar treinando. Pokémon SP. Eles chegaram na expansão Platinum. Uma historinha bacana aqui por trás das cartas que estão sendo trazidas de volta, tá? Coisas que eu não conhecia e preciso conhecer. Vamos lá. Separa aqui os pacotes. Celebrações. Os outros. Então estamos aí na conta com 2 de reinado e 4 de celebrações. Fechou? Agora vamos aqui tentar abrir. Sem danificar o do Toxitry City. Olha o Toxitry City como vem. Bonitão demais, hein, velho. Bonitão demais. O padrão de folha dele também está igual ao do E-Dragon. Tá? Muito bonito. Muito bonito. Colocar no Shield. Vamos nessa. E aí. As três promos. Pô, das três, disparado, Mimikyu, velho. Não tem conversa. Não tem conversa. Das três aí, o Mimikyu é... Que ganha, velho. Tem boca. Tá? Tá? O mais bonito aí dos três. Tá ali do ladinho. Folhetinho que veio aqui no triple pack do Toxitry City. Olha aí. Massa. Pokémon luminoso. Toxitry City luminoso. A expansão Neo Destiny foi que trouxe esses pokémons aí. Ok, três folhetos, três promos. Muito lindo. Vamos lá agora, né? Vamos para a hora da verdade. Para os packs. Então teremos aí seis packs de celebrações para abrir nesse momento. Não sabe mais qual pacote veio em qual triple pack. Mas estão aqui. Olá, Vi. Seja que vai dar sorte dessa vez. Mano. Eu vi primeiro dos que vocês. Mas me perdoem. Mas estamos aqui. Ó. Sem condições. Olha esse Cherness aí. Olha o brilho do menino. Cherness tá muito lindo. Tá muito lindo. Deixa eu tirar o código aqui. Muito lindo. E Veltal. Lunawa. Focô. Mano. Luxray. Luxray. Olha só. Olha só. Muito bonito. Muito bonito. Mano. A textura dessa... Mano. A textura dessa carta. Mano. A textura dessa carta. Dá pra ver um pouquinho só. Mas ela tá muito linda. Ela tá muito linda. Não tem condição. Pessoalmente é outra vibe. Se vocês verem as cartas pessoalmente vai ser... É outra coisa. Não tem comparação. Não tem comparação. Tá. A Lunala veio... Todas foram foios, né? Na verdade. O Ivelthal também tá muito brabo. Muito brabo. O Cherness... Mano. O Cherness veio... Maravilhoso, viu? Esse Cherness aqui tá covardia demais, velho. Covardia demais. Muito lindo. Vamos lá. Próximo pack. Destaque pro... Luxray aqui nesse primeiro pacote que a gente abriu, tá? Vamos ao segundo pack. De alga. De alga. Deixa eu tirar aqui o código. Zé Crom. Pô, se a câmera focar é bom, né? Zé Crom. Cosmog. E... Mew. Ah, que verde. Olha esse Mew. Que coisa linda, velho. Que coisa linda esse Mew. Muito massa. Muito massa. Pá. Deu de nas belezuras, né? Claro e evidente. Afinal de contas, é uma coleção de 25 anos. Não é uma coleção qualquer. É uma coleção mais que especial. Eu nem sei quanto estão valendo as cartas. Na real, eu não sei quanto aqui estão valendo as cartas. Eu não olhei, tá? Não são cartas que eu peguei com o intuito de... Ah, vou abrir ali a box e passar. Não. Essas aqui eu quero pra coleção real. Pra manter ali, trocar as repetidas. Ver a galera aqui. Pegou as repetidas aí pra gente bater rolo e manter. Certo? Vamos lá. Próximo pack aí. Vocês querem ouvir o barulhinho, né? Deixa eu vir pra cá, ó. Aí. Falou em repetida, chamei. Falou em repetida, chamei. E Veltal já passou. Já tirou Zecron também. Mano. Veio os ave maria. Zamazenta. Vi o brabo. Olha o brilho dessa carta. Mesmo sem focar. Essa loza renta. Não quer focar, não. Cartinhas. Foca, câmera. Por favor. Aqui, ó. Foca. Aí, ó. Que coisa linda. Mostra pra galera que coisa linda esses amazenta. Vi. Mano. O brilho dessa carta tá surreal, véi. Tá surreal. Ave maria. Chernias X. No combo desse pack. Mano do céu. Olha só que coisa linda essa carta com essa textura. Mano. Eu tinha falado do Luxio ali, mas esse Chernias aqui é surreal, véi. Esse Chernias aqui tá surreal, véi. A textura. O brilho. Tá lindo demais, véi. Sem condições. Sem condições. Vieram duas repetidas, mas eu não posso reclamar desse pack. Esse pack foi... Mano. O brilho desses amazenta tá insano, véi. Tá insano, véi. Tá insano. Ele tá com o verniz localizado nele. E não vai dar pra vocês verem aqui. Mas... Por conta do brilho geral da carta, tá ligado? Mas ele tá... Ele tá insano, véi. Ele tá insano. Não vai dar pra vocês... Tô querendo mostrar o verniz localizado, mas não vai rolar. Não vai rolar. Lindo demais. Mano, o que é isso? As repetidas eu vou shieldar também pra gente... Colocar uma galera aí depois, né? Claro. Um Chernias. Mais um. Yogri. Opa. Yogri veio bruto, viu? Chega... Vulgou aqui o Paranauê e Paraná. Yogri que eu não tinha. Outro mil. Lindo demais. Muito bem-vindo. Eita, nós. Olha o Umbreon. Olha o Umbreon como vem. Olha a textura dessa carta, véi. Não. Olha o brilho no olho desse Umbreon, véi. Olha o brilho no olho desse Umbreon. Mano. Ih, cartas lindas. Não. Opa aí. Tá de parabéns, viu? Vocês... Brocaram, como a gente diz aqui. Vocês brocaram real. Tá muito massa, véi. Tá muito massa. A qualidade tá... Top demais. Zecron, mais uma vez. Zecron, mais uma vez. Brodon. Ficou. Olha o Pikachu surfista, pai. Venha, Pikachu surfista. Olha esse Pikachu. Que massa, véi. Que massa, que massa. Na mesma pegada dos Amazenta, o brilho dele. Muito massa. Muito massa. Ponto alto aí da coleção, os Pikachus, né? Obviamente. E o Gaira do Sombrio. Mano. Olha que insano esse Gaira dos, véi. Muito massa. Essa arte aqui tá... A arte e a textura... Velho. Se vocês tiverem a oportunidade de abrir uns packs de celebrações, por favor... Abram, véi. Porque... Nenhum outro pacote que eu já abri do Pokémon TCG e até de outros card games... Veio tão... Zica assim, véi. Em termos de qualidade, tá ligado? A parada tá... Tá muito boa, véi. Real. Real, real, real. Tá insano. E olha que a gente só tá nos pacotes dos Triple Packs, viu? A gente vai pegar o último pacote do Triple Pack agora. Nem chegamos na... Na Elite Trainer Box. Mas tá achando que eu vou ter que dividir o vídeo. Colocar uma parte 2 aí pra Elite Trainer Box, porque... Senão vai ficar muito longo. Tá, deixa eu tirar o código aqui. Vamos ao primeiro. Zecron de novo. Olha o... Olha o Hesh-Ram agora. Brabo. Groudon de novo. Mil de novo. Beleza. Tudo repetido, não vou nem esperar focar nem nada, tá? Pra gente não... Não perder tempo. Então, galera. Só... Eu tirei as repetidas ali, tá? Mas só o saldo positivo aí do... Dos Triple Packs, tá? Aqui... Só mostrar a vocês aí de novo. Rapidamente. Que veio nos meus Triple Packs. Beleza? Beleza. 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 As repetidas... Estão aqui. Se quiser bater rolo aí já sabe. Chama que é nóis. Chama que é nóis. Não sei quanto é que tá valendo ainda. Vou dar uma olhada depois. Mas... Já digo que as repetidas eu tenho interesse em bater rolo pra completar a minha coleção, tá? Então, vamos que vamos. Mas... Se eu for fazer o unboxing... Tá? Elite Trainer Box. O vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente vai ter uma parte 2, tá? De celebrações. E a gente se vê em breve. A gente se vê nas lives. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.